Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu queria falar principalmente para você que é lojista Principalmente você que tem uma loja física de jogos de tabuleiro Então assim, conversando com muitos lojistas, a gente tem bastante contato pelas redes sociais Grupos de WhatsApp, no Diversão Offline tive a oportunidade de conversar com alguns E eu sinto que existe uma preocupação dos lojistas em relação à chegada da Amazon Que seria talvez uma das grandes plataformas de e-commerce do mundo E a chegada dela no Brasil e principalmente com a venda de jogos de tabuleiro pela Amazon Que o Porto e-mail tem algumas promoções e etc Então assim, esse assunto acabou me fascinando um pouquinho E eu acabei dando uma procurada na internet, em artigos Principalmente lá fora, como que as lojas físicas sobreviveram à Amazon Achei algumas coisas na área específica de jogos de tabuleiro Achei algumas coisas mais gerais Então vou falar aqui para vocês como sobreviver à Amazon Como uma loja física pode sobreviver à Amazon O principal ponto que o pessoal costuma dizer é não compita com a Amazon Você não tem que competir contra ela Você tem que se considerar diferente dela Então por exemplo, uma loja física, principalmente de jogo de tabuleiro Você pode abrir o jogo ali na frente do consumidor Muitas editoras têm a tal da cópia bonificada para você poder demonstrar Muitas lojas também são luderias onde as pessoas podem ir jogar Então elas têm a chance de ir lá, conhecer o jogo, tocar Então em jogo de tabuleiro eu sempre falei que essa experiência tátil é muito importante É diferente por exemplo do mercado de jogo digital Que onde você estiver jogando é a mesma coisa Agora é muito diferente você ver um jogo pela tela E você ver os componentes, poder tocar, ver como funciona Rolar o dado Eu pelo menos eu abro uma caixa e tenho um dado A primeira coisa que eu pego é pegar ele e rolar Às vezes aquele dadinho de madeira Aquele dadinho ali que tem aquele diferencial Você já pega ali e já quer ver como é que é Por exemplo, um jogo tipo Dice Forge Que você tira as faces, você quer tocar e ver como é que aquilo ali funciona E a loja física dá a você essa oportunidade Eu, por exemplo, tenho uma luderia aqui em São José dos Campos Eu vou lá toda semana E aí vem a questão do atendimento Você tem que dar um atendimento diferenciado para os seus clientes Uma coisa que eu li lá, muitas vezes a sua preocupação como loja física É muito mais manter os clientes do que ficar conseguindo mil outros clientes novos Então a questão da fidelidade Aí entra um atendimento diferenciado Você conhecer bem o seu produto Então o e-commerce ali Por mais que ele tenha as recomendações E pegue dados de redes sociais, etc Você conhece ali o seu cliente Você conhece os jogos Consegue recomendar Sabe o que está chegando de novidade Então essa experiência diferenciada A loja digital não pode dar para o seu cliente E eu acho que você tem que explorar isso daí Para conseguir trazer o cliente para a sua loja Fora o fato de, por exemplo, você pode oferecer um lugar para ele jogar Você pode oferecer um lanche Então eu, pelo menos, aluderia aqui de São José dos Campos A Stargeek Abração para o pessoal aí Tem um hambúrguer super diferenciado Que eu gosto de ir lá comer Gosto do atendimento Gosto de bater papo com o pessoal Então é um pessoal que vai me ver sempre por lá E eu tenho certeza que nunca uma loja online vai substituir essa experiência Então eles sempre vão me ter como cliente Então você que tem uma loja física Ao invés de se preocupar em competir com a Amazon Se preocupem no que te diferencia dela Atendimento O local físico A experiência, né? A especialidade do nicho De saber recomendar De saber indicar os produtos Saber as novidades Conhecer o seu cliente E fazer com que ele veja na sua loja E nunca mais queira deixar de vir Tá? Tem que ser uma experiência diferente Bom, eu não sou especialista Mas pelo menos isso que eu li Nos artigos que eu vi A respeito desse assunto De como competir Com uma gigante Como a Amazon Que está chegando no nosso país E vendendo jogos de tabuleiro Então fica aí o recado para os lojistas Espero ter ajudado Certo? Deixa o seu recado aí Você como consumidor Se você acha O que te diferencia O que te motiva a ir numa loja física Deixe o seu recado aí Como lojista Como que você atrai seus clientes Certo? Cara, e fecha esse vídeo Dizendo Lojistas Vocês são muito importantes Para o nosso hobby Tá? Principalmente aí Quem tem loja física Que é quem Está sempre Recrutando Os novos jogadores Tá? Muita gente Às vezes começou a jogar Porque passou Pula a sua loja É Viu ali Entrou para ver qual era Né? E aí se apaixonou Tá? Então vocês são muito importantes E não se intimidem Que vocês tenham espaço De vocês Abração Até mais E aí E aí Tchau, tchau.